Ele foi muito bem naquele campeonato E é um jogador experiente, né? Cota de experiência, nossa! O árbitro não parou não Finalização do árbitro, aí o goleiro faz a defesa Eu achei um lance Meio forte ali, né? Eu até parei aqui, porque, nossa! Realmente foi falta, o árbitro deu vantagem Guga coloca o Kealbaiano pra correr Ele ganha na velocidade, entrou na área Cortou pra direita, Vitinho! Gou pra fora! Vitinho tava com o gol aberto O Kealbaiano foi inteligente demais Fez o corte, o goleiro ficou no meio do caminho E olha como ele olha pra trás Viu o Vitinho? O cara que conhece esse gramado, conhece essa trave Só que ele pegou muito embaixo da bola Carlinhos Abertura com o Keal Batida pro gol! Direto pra fora! Foi o Rocha Que fez a finalização Passe do Carlinhos Rocha bateu cruzado E ela foi na rede pelo lado de fora Vem o NIRB, Gabriel, cruzamento, rasteiro, toque de cabeça Foi pra fora! Subiu demais essa bola! Olha como avançou bem lá pelo lado esquerdo Foi o Maicon Que cruzou pro Gabriel Tocando de cabeça, ela subindo demais Arisson Arisson Faz o cruzamento A bola sobra pro João Grilo Cruzamento mais uma vez pra área Olha o toque de cabeça! Marcão Defende! Foi numa distância curta E mesmo assim o Marcão conseguiu defender Olha aí, a bola quicando no gramado Tava bem posicionado Almir entra no lugar do Vitinho Cruzamento do João Grilo Toque de cabeça Passar pra fora! O Rambo tentou! Tava sozinho! Baianão 2022 Apoio Cicobi Saia do banco Venha para o Cicobi Bahia Gás Mais energia para a Bahia continuar crescendo